Para semear, é ou não é? Ah, hoje não pastor, hoje é fácil, a ceifa vai lá, mas mesmo assim Quem trabalhou em provagem, igual eu trabalhei, igual vocês conhecem provagem Ou quem trabalha com outro tipo de agricultura, ou conhece outro tipo de agricultura Para semear você leva 3 dias, se for manual Se for motorizado, você leva 2 dias, você semeia 17, 18 hectares de arroz, porque a semeadeira lança o arroz da maneira que quer Só que para colher, demora-se mais tempo E aí eu quero chegar a um ponto muito importante O nosso erro, ele é rápido Mas a consequência da ceifa, do que nós semeamos errado, é longa Olha só, um casamento errado E nasce um filho Foi um momento só Só que aquele momento, vai colher o resto A vida Foi momentos Trair a esposa, ou trair o esposo, foi um momento Rápido Mas a consequência Ela é futura Enquanto viver aqui Tem perdão, tem Davi fez isso Davi fez isso Pecou, mas as consequências vêm Às vezes Por um momento de prazer Nós perdemos a salvação Porque nós Acabamos descendo do nosso Patamar espiritual Porque nós temos que manter o nível espiritual da nossa vida E nós vamos descendo, descendo, descendo E fizemos igual o Sansão O Sansão perdeu a sua bênção, ele começou a descer Ele desceu para atinar Ele desceu para mais lá Ele desceu para mais lá Até que ele desceu E dormiu no colo de Daniel E ele brincou com Deus Algumas vezes Só que há outras As outras vezes que ele brincou Ele achou que Deus não iria lhe abandonar E quando ele pensa Da outra vez Agora Eu serei forte novamente E me livrarei Desses homens Ele já tinha contado O segredo Que Deus tinha com ele Na sua vida Momentos Que durou Por uma Eternidade para ele Porque ele disse que queimaram os olhos Outros dizem que era caro Nós vamos questionar essa questão Mas ele ficou cego Então esse momento de prazer Ele custou o que? Cegueira E quem esteve na reunião Ou na vigília Ou quem esteve Num culto que nós temos de festa Que quando O Sadraque, Mesaque e Abitnego Foi tocado a trombeta E eles não se ajoelharam E O rei deu mais uma oportunidade Esta oportunidade Que o rei deu Não foi para que eles Se dobrassem Ou para que livrassem eles da fogueira Foi para que eles se Dobrassem aos pés da estátua Que o rei levantou E o diabo sempre dá uma segunda oportunidade Não, eu vou te dar uma chance O diabo não dá chance para ninguém Ninguém O diabo dá chance Se o diabo puder seifar Ele seifa Se ele puder derrubar Ele me derruba E o rei chamou Olha, eu vou dar uma oportunidade Aí os monstros Fique sabendo Sobre este assunto Que o senhor vai falar conosco Se Deus quiser nos livrar Ele nos livra Caso contrário Nós vamos entrar na fornalha E ele continua sendo o nosso Deus E acabou Amém Aleluia E não existia uma chance Para eles Existia uma possibilidade De eles negar a fé E adorar ao Deus Do rei Nabucodonosor Não era uma chance Uma oportunidade De ser livre da fornalha Não Tanto é que ele estava Tão indignado Quando disseram Fique sabendo Que nós não vamos adorar Ele manda aquecer a fornalha O que? Sete vezes mais Que as pessoas Que vão lançar Os moços na fornalha Queimam Morrem Mas eles São livrados Dentro Da Tribulação Irmãos Deus entra conosco Nas tribulações Deus anda conosco No deserto Deus anda conosco Em todos os momentos Da nossa vida Basta nós continuarmos Sermos Crentes Tementes A Deus E que venhamos Semear coisas boas Muitos anos Pagam a falta De um só momento Muitos anos Glória a Deus E nós devemos cuidar Desse momento Eu não sei Se Deus Fala com alguém Eu sei que com as paredes Ele não está falando Glória a Deus Glória a Deus Um momento Pode ser Um desastre Para o resto Da tua vida Nesta terra Então tome uma decisão Na sua vida Glória a Deus E a melhor decisão Que você tem que tomar É estar aos pés Do segundo Glória a Deus Se você já está Te firme mais Glória a Deus E na terça que vem Eu quero falar Sobre A ceifa Daquele que semeia A maldade Aí nós vamos falar Sobre O Amã A ceifa Daqueles que Semeiam impureza Tem gente que semeia impureza? Tem É dentro da igreja Tem gente que semeia mais o que? Aqueles que Semeia um engano Contra os outros Engana os outros Balança em cabosa Você vai aprender com Isaú E a ceifa Que vai durar Até o momento De cortar E colher E essa colheita Vai ser uma colheita repetida Quantos sabem o que vai acontecer daqui? Um minuto Levanta a mão Não, né? Aleluia Se Jesus vier agora O Senhor trouxe nós hoje aqui Para falar isso Irmãos Nós temos que tomar Consciência na nossa vida Que nós Somos cristãos E nós estamos vendo Tanta aberração Tanta aberração É Uma dificuldade De controlar Vamos usar a palavra controlar Ou tentar manter uma igreja De um padrão Porque todos Estão cheios De razão A Bíblia diz que Obedecer é melhor Do que sacrificar Então quando nós Vamos para a Bíblia Nós vamos entender Que Deus Ama Aqueles Que obedecem A sua palavra Glória Aí você vai dizer Pastor Mas aí Nós não devemos obedecer O pastor Sim Nós devemos obedecer Você sabe Pastor eu posso beber? Pode Posso fumar? Pode Posso andar nu? Pode Posso ter duas mulheres? Todos Você pode tudo Está livre Está tudo Eu hoje estou usando Essa palavra assim Hoje está tudo liberado Estão usando assim Está tudo liberado A igreja liberou tudo A igreja libera Mas lá em cima Lá em cima ainda continua sendo Santo ontem Hoje Quem quer ouvir mais Vem na terceira Aí liberou isso aqui Lá Aí vamos para lá Aí vamos para lá Volta Vamos Volta É crente Madeira Palha E feno O crente que é Madeira Palha E feno O vento leva Você já viu o vento carregando Pedra Volando por aí Você já viu passar uma pedra Volando sobre a tua casa Só se programiza Caso contrário A pedra do alicerce Está lá Firme Vem vento Vem tempestade Ela está firme Você já viu o ouro Mudar de cor? Não Você já viu pedra preciosa Trocar de cor? Não Você já viu madeira Com cupim com medo? Já Você já viu madeira Pegar fogo? Já Você já viu a palha Pegar fogo? Já Você já viu palha voando? Já vi Então não seja um crente Madeira Palha E feno Seja crente Ouro Pedra Pedra preciosa E prata Prata passa pelo fogo Apesar que a prata Cai Ele tem que polir Vez em quando Assim Hã? Escurece? Depende do ácido É o temperamento De cada crente Tem crente que precisa Passar por polimento Vez em quando Aquele que é prata Tem que ser polido Aquele que é ouro Tem que ser brilhado também Porque o ouro Também precisa ser brilhado Olha aí irmãos A oferta deu 204 reais Que pensa Nós já pagamos lá Isso aí nós vamos Colocar na oferta Obrigado a todos Que ofertaram Nesta vida Que Deus abençoe Vamos orar Se alguém quiser uma oração Se fosse a chave do carro Eu ia pra frente Mas não era Eu quero ficar aqui No meu lugar Mas se alguém quiser Eu ia pra frente Orar pra sua vida Deus abençoe Precisamos estar cada vez Mais firmes Na presença de Deus O santo É verdade É Se alguém quiser Eu ia pra frente O irmão É o Edval Tem uma reunião Com o ciclo de oração Mas por isso Vamos dar-nos Vamos lá Vamos lá Com o presidente Então se me veem Sales Ali O Senhor está aqui Aleluia Aleluia Maravilha 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 Desculpa Maravilha O processo aos nossos corações Nesta noite, meu Deus Queremos pedir também uma bênção especial Aos teus filhos que estão aqui na frente Senhor, que estão sendo ungidos Porque crê, Senhor Na amaração da fé Abençoe os teus filhos que vieram aqui Se houver uma necessidade Deus, em nome de Jesus Cristo Entra com providência, Senhor Na bênção dos teus filhos Porque tem dado o livramento como desce o seu século Deus, aos filhos da tua bênção Aos filistas Aos contribuíram, Senhor, com o departamento de missão Com a associação Shalom Com a associação Abençoe Meu Deus, nós te pedimos a tua bênção E muito obrigado, Pai Em nome de Jesus Há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás É preciso medir a junta Para poder luz de no ar E clamamos O nome de Jesus E clamamos O nome de Jesus E clamamos O nome O nome de Jesus Ele nos ajuda Ele nos ajuda Carregar a cruz E aí O nome é Jesus E aí E aí E aí Tchau, tchau.